Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto! A Giovanna Alparone virou modelo na praia de Portugal. Antes de ver, deixa um likezão no vídeo se você gosta de ver a Gi. Comenta aí embaixo e se inscreva aqui no canal. Aqui você tem vídeos novos todos os dias. Não esqueça de voltar no canal pra não perder nenhum vídeo novidade. Olha o estilo da pessoa, tá? Pega. Gente, desculpa, eu acho esse óculos lindo nela, mas enfim, só ficou lindo nela. Porque eu coloquei esse óculos uma vez, que horrível. Tipo assim, eu fiquei parecendo uma abelha com esse óculos. Mas não é, porque estilosa, olha. Estilos são pra poucos, né? Amo. E aí E aí E aí Aplausos